Um alerta muito importante à nossa comunidade, os golpes envolvendo plataformas digitais estão cada vez mais comuns, né gente, infelizmente. Agora, até mesmo colocar um anúncio de venda em sites se tornou um risco, porque os golpistas vão ali, usam dessas informações, o seu telefone que você coloca no anúncio, para formular golpes. Vamos entender melhor essa situação na matéria que eu vou te mostrar agora aqui na tela do Balanchiral, que é do Moisés Tucker. Acompanha comigo. No ambiente virtual, é fácil perdermos horas e mais horas atrás de um produto ou de um serviço. Com alguns cliques, sem sair de casa, temos o mundo em nossas mãos. É nessa hora que os bandidos virtuais agem. É cada vez mais comum histórias de pessoas que, infelizmente, foram vítimas de golpes virtuais. E um dos golpes é relacionado à plataforma de compras e vendas online, onde os golpistas utilizam recursos do WhatsApp e transferências por Pix para cometerem o crime. Quando alguém deseja fazer um anúncio de venda na internet, passa a ser um alvo. A todo momento, os criminosos fazem o monitoramento das plataformas e verificam o contato das possíveis vítimas. Sempre com um discurso perfeito, se passam por pessoas que trabalham para a plataforma e entram em contato com o anunciante. Com base nisso, eles conseguem o código de autenticação da conta de WhatsApp dessa pessoa, por meio de engenharia social sofisticada. E, então, passam a utilizar aquele WhatsApp clonado da pessoa para buscar enganar os conhecidos dessa pessoa para fazerem transferências criminosas para as contas de laranjas ou contas da própria quadrilha. Além disso, os criminosos tiram outra vantagem na busca de enganar quem realmente está interessado pelo anúncio feito pela vítima. Em diversos tipos de golpes, eles também se utilizam desse tipo de anúncio fraudulento. Ou eles percebem um anúncio de uma vítima em uma plataforma de venda e fazem a clonagem desse anúncio, atraindo outras pessoas que verificam um valor menor para fazer outro tipo de golpe. Ou, talvez, até mesmo intermediar uma compra e venda, tentando multiplicar duas pessoas ao mesmo tempo para que acabe tirando proveito dessa transação. Por isso, quando se trata de um ambiente virtual, é sempre importante desconfiar. A metodologia mais utilizada pelos criminosos para atrair as vítimas se chama engenharia social, que nada mais é do que aquela boa e velha lábia onde os bandidos conseguem persuadir a vítima para que ela caia no golpe. Então, sempre parta da premissa de nunca acreditar em nada. Sabe quando aquela história é muito boa para ser verdade? Ou algo muito catastrófico que está acontecendo com o seu cartão de crédito, por exemplo? Cuidado! Certamente é uma armadilha para clonar o seu WhatsApp. Na dúvida, nunca entregue informação alguma. E se realmente você precisar entregar algo, não faça naquele momento. Espere um pouco, esfrie a cabeça, converse com mais alguma pessoa e somente depois, com muita calma, você deve decidir se entrega ou não aquela informação. Se por algum motivo você foi enganado e acabou caindo num golpe, o único caminho é procurar a polícia e os órgãos de defesa ao consumidor para registrar o crime. É muito importante que o consumidor, em primeiro momento, registre o BO. Registre o BO para que a polícia tente identificar de onde que saiu esse golpista, de onde que está o maior foco desses golpistas. É muito importante. Segundo, ele procurar o PROCON, ou o órgão administrativo da sua cidade, para tentar, de certa forma, esclarecer o que pode ter acontecido. E se foi alguma transferência que ele fez, dinheiro, um carro que ele acabou perdendo, pagando um boleto errado, automaticamente o órgão vai conseguir identificar para ele. É muito importante quanto a isso. E o terceiro, ele entrar judicialmente, caso ele achar que a plataforma ou aquela instituição que deveria dar segurança para ele, acabou não dando naquele momento.